Música Olá pessoal, bom dia, bom dia se vocês já estão inscritos, obrigado por estar escrevendo agora também Vocês estão assistindo também. Se inscreve aí. Ainda vai acordar às sete e meia agora. Sete e meia da manhã. E ainda vai levar a avó. Liga um alto para guinchar. Guinchou ela até na casa dele. E agora vai levar para a oficina. E ele ligou. E você sabe. Acorda sempre o mais fraco. Fala não me diga. Ele está alegrando que a correia dentada quebrou. E eu andei com ela mais ou menos um quilômetro. Um quilômetro não. Andei com ela mais ou menos um quarteirão. Acho que nem isso. Um quarteirão e pouco. Porque a minha entrega que eu tinha na cidade. Ela está chegando já. É coisa de um quarteirão. E era no centro da cidade. Aí na hora que eu escutei um barulho. Um barulho. Aí eu já estava chegando. Aí eu quebrou. É coisa de um quarteirão. Porque na hora que quebrou. Eu desci o quarteirão. Subi e virei e parei ela. E que já estava pertinho da entrega. Aí eu abri o capo e vi a correia. Aí eu já liguei. Fiz a entrega lá. Ela já ficou parada na entrega. Ela já ficou parada na entrega. E aí ela. Chegou. Falou que. Que quebrou. Quebrou no quarteirão de baixo. Quebrou no quarteirão. Acho que no meio do quarteirão. E aí eu já. Vim até aqui. Subi a rua e parei. Aí ele. Não pode. Que que ela estava ligando. Parece que era bateria né. O mercador foi lá. Colocou. E não. Não era. Aí chamou o cara da bateria. Também não era bateria. E parece ser motor de arranque. É verdade. Quer dizer. Às vezes não. Aí ele. Falou que. Que ferveu. Peraí. Deixa eu ajeitar aqui. Aí. É. Um. Ele. Falou que foi. Que ligou para três mecânicos. Os três mecânicos. Falou que isso aí. É. Motor que fundiu. Então. Que deixou ferver. Aí eu falei para eles. Falei. Não. Não ferveu. Não chegou a ferver. Porque. Porque. A temperatura. Quando ferve. Ela começa a pitar. Não tem coisa. Que não apita. Pode ser carro. Ah. Que tem. E ele. Alegou. Que aquela van dele. Não. Não. Não apita. Ela. Marca no ponteiro. Lá. E se a temperatura subir. No ponteiro. Ela ferve. Eu falei. Não. Não tem como. E se o ponteiro. Dê defeito. Aí como faz. Tem que apitar. Falei. Todas. Condução. Carro. Tudo. É. A temperatura. Subiu. Porque. Se não estiver. Prestando. Atenção. No ponteiro. Ela. Ele tem. Que apitar. Porque. É um jeito. Você saber. Que a temperatura. Subiu. E o dele. Não. Não. Fez. Disso. E aí. Eu peguei. E falei. Não. Porque. Ferveu. Porque. Colocou. Bastante. Água. No reservatório. Lá. Aí. Eu falei. Para ele. Quando. Também. Ferve. Se for. O problema. De ferver. Então. Se. Se ele. Ferveu. A. Água. Vai. Esquentar. Lá. Lá. Radiador. No reservatório. Se ferveu. O. A tampinha. Né. A tampinha. Lá. No reservatório. Ela. Não. Ela. Ela. Desarma. E. Começa a sair água. No reservatório. Sem se abrir a tampa. Sozinho. E. Ela. Também. Não. Fez. Isso. Aí. Tá. Teimando. O pé. Que. Foi. Feito. Daí. E. Eu. Quero. Que. Vocês. Deixem. Um. 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 É. Se existe isso mesmo ou não. Para tirar nossa dúvida. Porque o jeito. Pelo jeito que ele fala. A van dele parece ser uma van de outro mundo. Não ter esse sensor para pintar. Eu nunca vi um negócio desse. Porque até esses carros novos que estão saindo agora, que não é ponteiro, é por... É que eu to com a mão aqui, ta tremendo um pouco, mas não liga não. É, todos esses carros, até carros, até tem que apitar. Carro, caminhão, ele passou a temperatura certa dele, ele tem que apitar. Até esses carros novos que estão saindo agora, que não é de ponteiro, é por digital, eles também apitam, tudo tem que apitar. Porque se você não prestar atenção nas luzinhas dele lá, que ele vai acender, e ele passar o nível da temperatura, aí ele tem que soltar um som, um alarme, porque se você se identificar, não tem... Como ele vai só acender as luzes, aí você não presta atenção, ou se queima algumas luzes, ou dá defeito no ponteiro, você não sabe se está esquentando ou não. Aí então ele tem que apitar. Aí a gente vai lá agora ver, e a gente volta a falar com vocês. Beleza? Vai lá então. Não deu para filmar vindo, porque está no cambão. Não sei se dá para ver. Está no cambão. E... Sozinho aí, né? Está na oficina aqui, ó. Aí galera, não deu para filmar, mostrar lá, guinchando a van. Porque está sozinho lá, e estava com o cambão puxando o caminhão, e ia ser muito perigoso eu ficar com a mão só no volante. Aí levou lá para a oficina tudo, e... O mecânico ficou de desmontar o motor, porque... A água do reservatório, ele disse que... Vazou tudo para daria do cabeçote, junto com o pistão. Então tem que... Aí é isso que ela não quis funcionar. Aí vai ter que... Ele diz o mecânico que vai ter que desmontar a parte de cima lá, Para... Para... Tirar a água do pistão lá. Porque quando estoura a correia deitada, a bomba da água para de funcionar, e diz ele que... Que aí estoura a junta do cabeçote, e a água vaza tudo para daria do pistão. Aí tem que tirar a água do pistão lá, e montar de novo e... E ver se ela vai funcionar. Aí é isso que eu falo... Eu sei... É... Eu falo para tudo... Para tudo patrão. Eu falo... No caso eu vou trabalhar com a condução, tem que ser só com aquela. Porque... Agora você pega uma hoje, amanhã você vai pegar outra, você não sabe o defeito que tem. Aí acaba ferrando na sua mão, igual aconteceu isso. Porque no caso é só ele que trabalha com a van, e eu fico só com o caminhão, né? Então esse negócio... Aí... Que no caso ele trabalha numa firma com a van, e eu trabalho com o caminhão em outra firma, né? Cada... Eles trabalham em firmas separadas. Aí que dentro no caso, quando eu estou com a van, é porque eu não carreguei o caminhão. Que nem no caso, ia ser a minha folga, né? Se eu não carreguei o caminhão naquela firma, ia ser a minha folga. Aí ele pegou e mandou fazer o serviço dele lá, para... Para... Para fazer as entregas dele, né? Aí eu fico com a van. E dentro do certo, tem que ser... Assim, já que eu não for trabalhar com o caminhão, E eu ia trabalhar com a van, então eu carrego o caminhão no lugar da van. Porque... Eu não sei o defeito que tem a van. E ele também não sabe o defeito que é o caminhão, porque fica mais comigo, né? E... Eu estou 24 horas o dia inteiro no... No caminhão. Quando o caminhão apresenta algum problema, eu sei o que que é. Porque... Eu sei o jeito que o caminhão está andando normal. Então, quando aparece algum defeito estranho... Como eu já estou acostumado com aquele tipo de coisa... Eu sei que tem alguma coisa errada. Aí quando você troca para uma condução nova... Ou alguma outra condução... Você não sabe o sistema dela, né? Aí você... Talvez ela apresente algum erro... Mas você não está acostumado ao jeito que ela anda... Aí acaba fazendo essas coisas. É complicado, né? Aí... Vamos ver... Aí segunda-feira eu ia carregar o caminhão... Já não vai mais carregar o caminhão naquela firma que eu comecei. Vai carregar da firma da van lá. Até o mecânico diz... É... Resolveu o problema da van lá. Diz que segunda-feira ele já sabe qual é o problema. E aí nós voltamos aí segunda-feira. Amanhã tem vídeo também. Aí segunda-feira nós voltamos falando o que que resolveu... O problema da van, o que que é. Talvez até amanhã ele liga. Porque ele está alegando... Eles querem que eu confesse uma coisa que eu não fiz. E... De que ele está falando que eu andei muito tempo com a... A van com a correia deitada, quebrada. E não tem como andar muito tempo com aquela quebrada. Porque ela trava o motor e ela desliga sozinha. E... Eu andei o que? Meio quarteirão, que não é daquele jeito. Mas eu desliguei normal muito. Não perdiu nada. Porque... Ele falou... Assim... A van dele... Ele fala que a van dele quando perde o motor... Não apita. Aí... Aí ele fala que a van dele não apita. É só... Todas as condução... Que tem ponteiro... Não... Não solta o alarme de temperatura. Eu falei... Não tem isso. Eu falei... Se o ponteiro tem defeito, não tem outro tipo de... De alarme? Ele falou... Não, nunca dá defeito. Aí eu falei... Mas até carro que tem um ponteiro normal... Ele tem que apitar. Se você já passou a temperatura certa... Se você não prestou atenção no ponteiro... Ele tem que soltar um alarme. Diz ele que a van dele não tem isso daí. É o ponteiro e... E não dá defeito. Se der defeito no ponteiro, não tem como dar defeito. Aí ele alegra isso daí. Mas tá bom. Aí eu já sabia que... Que a culpa ia ser toda do... O motorista não tem outro acordo. O patrão... Toda coisa que acontecer... Todo funcionário... Nunca... Pode estar certo que for. A culpa... É sempre a dele. Não... Não importa. É... Todo patrão... Não tem uma firma que não é assim. Todas elas... Que... Tudo vai a culpa do funcionário. Não tem uma que não é. A pessoa falar... Que... Que o patrão dele... Assume tudo... Ele tá mentindo. Então... Eu já esperava isso já. Mas... Vamos ver até segunda lá. Beleza? E deixa seu... Seu like aí. É... E... Sem contar que... A corda sempre arrebenta pro lado mais fraco. E eu quero que vocês... Que tão aí seguindo a gente... Deixa no comentário... E fala aí pra gente... Qual é a van... Que não tem um sensor que apinta. E eu quero saber. Porque... Eu acho assim... Que não tem... Não existe nenhuma condução... Que não vai ter aquele sensor pra apitar. Igual ele fala que o dele não tá. Mas é isso aí pessoal. Deixa seu like. É... Quem é inscrito... Muito obrigada. E... Você que tá assistindo esse vídeo... Escreve no canal... Deixa seu like... Segue a gente em nossas redes sociais. E aí bem. E amanhã tem mais. Até amanhã pessoal. Amanhã tem mais vídeo, tá? Tchau. Tchau.